Nós tivemos uma situação de queda de plano elevado hoje, os bombeiros fizeram o socorro da vítima. Como é que foi essa situação? Eu cheguei no local, a vítima já estava consciente, orientada, com contusão em tórax. A princípio foi feita uma mobilização elevada ao hospital. E ele caiu de que altura? Dá pra ter uma ideia? Aproximadamente um metro e meio. A primeira informação foi que a vítima estaria inconsciente, isso não foi constatado. Vocês conversaram com ela? Sim, nós conversamos, a princípio foi na hora da queda mesmo que bateu a cabeça e depois ficou consciente, orientado, conversou.